Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal. Engraçado que dentro tá escuro, mas lá fora já tá clareando. São 5.42 agora da manhã, nós já estamos acordados desde 3 horas da manhã. Meu pai falou que acordou 2 e pouco. Eu tô acordada desde mais cedo ainda. Fui dormir pra mais de meia-noite já, porque eu tava terminando de editar os vídeos que tava aqui no telefone. E hoje nós estamos indo viajar, né, mãe? A gente tava tentando gravar ontem, mas a gente tava até na correria e aconteceu tanta coisa que acabou não me dando pra gravar. E a gravar o que a gente colocou no carro, mas não tem problema não. Eu gravo quando a gente for tirar do carro. Tem muita coisa, gente. Olha como é que tá, ó. Cochonete. Tem cochonete lá atrás também, no porta-mala. Tem muita coisa. Eu não sei nem como é que a gente conseguiu colocar tanta coisa dentro desse carro. E ainda tive que... Suei a beça pra conseguir arrumar esse carro. Meu pai, então, a cabeça dele chegava a pingar. Coitado. Já tive que tomar um banho ainda antes de sair de casa e jogar uma água no corpo, quando tava aguentando. De tanto... De tanto suar. Por causa da... Do esforço que a gente tava fazendo, né? Pra baixo, pra cima, carregando as coisas e... Deixamos... Não deixamos de encher o carro ontem. A gente colocou as coisas no carro já tem uns dias, né, mãe? O que eu trouxe lá de casa, até ficou dentro do carro. E daí, aqui, minha mãe colocou mais coisas dentro do carro. Só que... Tem o quebra-mala ali na frente. Só que... Coisas de comer, alimentação, a gente não pode descer. É... Ontem, a gente não pôde descer ontem. Tinha que descer hoje. Exatamente quando a gente já vai sair. A garrafa congelada, meu pai contou que agora tá pra... As 14 garrafas congeladas de água que tá levando. Né, pai? 14? 14. 14 garrafas de água congelada pra beber. Então, estão todas lá atrás. Todas não. Tem ali na reta da minha mãe. E tem... Também tem lá no porta-mala. Dentro da caixa de papelão. Porque... Meu pai vem aí testando tempos atrás aí. Dentro da caixa de papelão. E dentro da caixa de papelão, ele conserva muito. Então, ele limpou a caixa de papelão. Borrifou álcool. Deixou secar. E aí, tá utilizando a caixa de papelão. Pra colocar as garrafas. Tem muita coisa. Então, na hora que eu for tirar do carro, eu vou tentar mostrar alguma coisa que a gente tá levando. Né? E tem dois cúlios também. Trouxe o cúlio de... Do... O cúlio do... Da minha mãe, que ela utiliza lá. Né, mãe? E trouxe o cúlio lá de casa também. Pra colocar... Meu pai colocou... Empada, lasanha. Minha mãe também trouxe muita comida pronta. E no outro cúlio, ele colocou só carne... Só carne crua, né? A carne congelada. Carne, frango. Essas coisas assim que a gente tá levando pra poder fazer lá. Mas é isso. Vou mostrando um pouquinho da nossa viagem. Ainda tá... 5h45 agora. A gente saiu umas... Às 4h e pouquinha. 5h, mãe. 4h e pouquinha, né? Que a gente saiu de casa. Às 4h e pouquinha. A gente saiu de casa. Nós pretendíamos sair antes. A gente já saiu beirando quase 5h da manhã. Mas... Graças a Deus. Deu tudo certo. Ontem teve muito impedimento. A gente teve muito... Assim, muito trabalho. Muita correria. Mas graças a Deus deu tudo certo. O vidro do carro ontem também. Na hora que meu pai deu um reaperto nas rodas e ajeitou tudo. Ele falou, teste o carro. Aí eu fui rodar lá em cima lá pra casa da minha mãe. Fui lá em cima rodar com o carro pra poder ver se tava tudo certo. Na hora que eu fui fechar o vidro, o vidro do lado do carona não fechou. E esse vidro nunca deu defeito. Esse vidro sempre foi o melhorzinho assim de se mexer, né? Porque ele sempre teve um comando muito rápido. E acabou que desceu. Eu não quis mais subir. E meu pai teve que ir lá pra... Meu pai foi lá pro centro pra poder ver se tem ajeitado. Mas não conseguiu ajeitar. E aí ele foi lá pro centro de Magé. Também não conseguiu ajeitar. Ele até arrumou pessoas pra fazer. Mas ele não tava achando a peça. Que é um kitzinho que vende de cabo de aço. Eu até vi na internet. Na internet tem. Mas eu liguei pra tudo quanto é auto peça. Lá em Magé e nada. E pior que ir lá pra baixo também. Pra São Gonçalo. Ontem foi feriado. E aí acabou que... Eu... Ainda bem que eu consegui saber, né? Eu não sabia que era feriado ontem. É 22 de setembro. Sexta-feira. E daí eu liguei pra ele avisando. Pra ele não ir pra lá não. Porque se ele fosse pra lá ele ia... Ia à toa. Só pra gastar mesmo. Porque as lojas estavam todas fechadas. Aí ele foi pra Manilha. Eu consegui um lugar lá em Manilha. Só que ele acabou indo pra outro lugar. Foi pra perto. Foi no Apolo. No Apolo ele conseguiu uma pessoa pra mexer também. Aí lá ele trocou todos os cabos de aço do vidro. Graças a Deus tá funcionando. Tá tudo certo. Vai seguir com a viagem em nome de Jesus. Né, mãe? Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente tá lá. Somos todos cansados. Porque a gente quase não dormiu. Cochilamos mesmo, né? Toda hora acordando pra poder... Achando que já era a hora. Eu já... Eu botei o vídeo pra exportar. E acabei cochilando. Acordei no susto. Aí eu vi o... O vídeo já tinha exportado já. Aí abri... Aí apaguei aqui. Liberei espaço já pra mais vídeos. Graças a Deus. Tinha muito vídeo aqui pra subir. Que eu não tinha feito capa ainda. Porque eu tenho que ir. Eu tiro os takezinhos do vídeo, né? As fotozinhas pra poder fazer a capa. E acabei não podendo excluir os vídeos. Agora eu já fiz capa de tudo. Excluí os vídeos. Subi todos eles. Fiz capa e excluí os vídeos que eu tava aqui, né? Porque eu já tava no YouTube. Coronel... A scenes da região. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Servido Isso aqui são Meu pai separou e botou Esse sopor aqui só pra alimentação pronta As marmitinhas Empada Lasanha, essas coisas assim Bota os frios A chastinha Xícara que fez barulho Sabonete Peraí que eu vou pegar, tá bem na minha sacola Acho que tem nem na bolsa E aqui é o isopor dos Descongelados Frango, essas coisas assim As carnes cruas Minha mãe trouxe o forno também Trouxe o forno No porta-malas do carro E aqui as coisas da minha mãe Que tá pra cá E as minhas que tá pra ali Peraí mãe Eu acho que tá dando a mochila Sai daqui Por favor O joteador também trouxe Pra poder puxar a internet pra cá Pra dar um ponto de acesso E a ringlaje As coisas Dia seguinte Boa tarde Dia seguinte Hoje é domingo Nós vamos ao culto Vamos cultuar a Deus E vamos numa igreja Em Campo Redondo, né? É Na igreja Eu nunca fui nessa igreja Meu pai me conhece E eu nunca fui Aí vamos lá em Campo Redondo Daqui a pouquinho Já são seis e treze Já arrumei as crianças Agora vou me arrumar E minha mãe vai se arrumar também Porque meu pai também já tá arrumado Como eu tenho que arrumar as crianças Demorou mais um pouco Mãe, que cabelo que meu pai tem Pra pedir, mãe? Vem, mãe Que cabelo que meu pai tem Pra pedir, mãe? Tá suando Arthur Essa blusa do meu pai Foi que a gente comprou E as crianças também A calça de Davi é da Chupi A blusa dele Que eu comprei em Niterói A blusa de Arthur Eu comprei em Niterói A calça também Só que não tá dando pra ver Que a iluminação tá muito ruim Já tá escurecendo É azul escura Azul bem marinho Bem fechado E o sapato também eu comprei Esse sapato aqui Davi já tinha Olha o sapato de Arthur Também pra ele poder ir ao culto Tá tudo novinho Até a meia A meia tá aí, ó Socialzinho Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver, ó Aqui cinto Cinto Olha É, eu cinto também Cinto é novo Bota o pé pra baixo Quando sujar o colchão Ele já foi Ele já foi lá na rua Com o sapato Ah, é aqui Nem mostrei, ó Como é que ficou Tá bagunçado Porque as crianças e Meus pais cochilaram agora Um pouquinho de tarde, ó Aí ficou assim, ó A bagunça ali também Que eu tirei pra pegar roupa O colchão da minha mãe E o colchão de camping Que eu armei pra gente poder Dormir Só que tá bagunçado Bom dia Dia seguinte por aqui Vou encerrar o vídeo Nem sei se ficou muito longo Ou não o vídeo Mas se você gostou do vídeo Deixe seu like Escreve pro nosso canal Se ainda não for inscrito E ativa o sininho Das notificações Acabei de acordar Ainda tô Ainda tô com a cara Passada ainda Mas é isso Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Deus te abençoe Em nome de Jesus Tchau Tchau